Aprendi nos livros para o dia usar, um certo lá cruel, e quem sabe o que quer, tenho tudo planejado para te ensinar. Um longe ao fim de tarde, meu rosto contra a luz, não posso compreender o que eu tenho, mas 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 eu tenho. Não pense, eu não perdi nenhum detalhe, não tenha-se à esquerda, na CER 101, a Lagoa. Para, pode ver o solzinho, né? Então, para que continue, esse solzinho. Para que não chegue, só chama mais de noite, né? É. Se forma aquela luz, assim. Para, pode ver o solzinho, mas eu tenho, 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 mas eu tenho Eu peguei na mão, as coisas são mais fáceis na televisão Eu acho que não sou alguém, nada pode acontecer Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro... Ainda encontro a fórmula do amor 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 Sempre em dia com o seu atraso Perdeu a pose Sempre em dia com o seu atraso Ou seja, a pessoa vive atrasada sempre A pessoa vive atrasada sempre A pessoa vive atrasada sempre